CIMEC, Congresso Internacional de Missões em Carapicuíba. O CIMEC não é apenas um congresso de cinco dias, e sim uma entidade missionária que atua o ano inteiro sem fins lucrativos, ajudando missionários, casas de recuperação, orfanato, moradores de rua, projetos na África e muito mais. Uma obra séria de evangelismo e assistência social, levando a palavra de Deus e proclamando o Reino dos Céus. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, aqui que nos fala é só muito triste, pastor, emiliano pessoa. Eu gostaria de convidar você e sua família para esse grande projeto, projeto CIMEC, CIMEC, Congresso Internacional de Missões em Carapicuíba. A cada dia vem crescendo de uma forma extraordinária. Eu gostaria de convidar você a fazer parte desse projeto. Com a sua participação e contribuição, conseguimos levar tanto o alimento espiritual, como também o alimento material. Esta obra precisa de você. Se una a nós e seja você também um contribuinte. CIMEC, Congresso Internacional de Missões em Carapicuíba. Informações, cimec.org.br A quem enviarei para pregar o evangelho aos cativos e oprimidos. Liberte-lhes da prisão. A quem enviarei para levar o evangelho aos cativos e oprimidos. Vamos orar. Mais oração, mais poder. Amado, rabai. Senhor Deus, eu já estou saindo daqui, Jesus. Pelo testemunho do pastor hoje, Silas. Eu estou saindo daqui, no manto do comando rabai, ó. Da minha bênção. Mas a oração tem poder. A oração cuida. Então, ódio, clame, peça, bata, Senhor. Hoje é o primeiro dia, Senhor. Amanhã cedo nós vamos estar aqui, dando glória a Deus, Senhor Jesus, com bastante vontade. Mas que esse povo que esteja aqui, seja curado, porque já está saindo. Liberto, porque está saindo. Com força de oração. Senhor, esses pastores que estão aqui, trabalhando para o rei Jesus. Meu Deus, usa eles de forma sobrenatural neste lugar. Pai, o casal, meu Senhor, que está na frente também. E o pastor que está aqui também, Senhor. Todos eles venha a ser cheio de muita unção, muita glória. E esse povo todo cheio, que vem amanhã também. Este lugar, Senhor. Porque a obra tem que crescer e só cresce em unidade. Abençoa todos nesta noite. Quem crê no seu milagre diz? Louvado seja Deus a paz, igreja. A paz a todos. Levante a tua mão para o céu assim. E que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E as duas, a consolação do Espírito Santo esteja somente em minha vida. Amarave a todos. Quem quer a bênção já comigo? Se Deus é por nós. Se Deus é por nós. Vencendo. As palmas para Jesus. Só do teu irmão com a paz. Senhor Deus abençoe a todos.